MÚSICA 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 E piedosa foi, agora eu sei O quanto que dá comigo O quanto que eu lhe fez bem, agora eu vou E seja como foi, eu vou com a alma Porque pra nossa vitória não debaixo com a voz Lembro sim do seu louco Com o meu sorrindo E a certa te amou com carinho Eu vou em minha pracesa, pensando em a lua Eu te sou capaz de agarrar e ser com a lua Lá nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza Eu vou em minha pracesa, pensando em a lua O que já vai acabar Estou no seu lado para sempre, vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida, vou te ir Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida, vou te ir Eu vou te morrer Provenas a 17, tirando e presenteou Licença de libera, matemática de presa É assim, um juiz, seu feitor, insensível E me perguntou mais de seco Seu nome da fita é 5, você me aperta Quem salta o bate os pés não lembra Eu estarei embora pela ser importante Eu estou aqui com tudo eu te amarei Continuo em espírito, mas com o presente Resgate, relegrar, relegrar, certo? Aí garoto, foi muito bom estar aqui com vocês, certo? Família Rap na rua, da hora Tamo junto, tamo junto Daquele jeito Pra parabenizar a todos os que merecem Ganhar o jogo do Coritão Só que o jogo não acabou, não é isso? O campeonato ainda não acabou O outro tá ferido Eu não sei, eu não sei Eles sentiam feliz também Porque eles ganham muito na Arugais Então eu fiquei meio assim Posso, por favor, por favor Aê, ganhada Mas isso que o Coritão não é da Moscou não Vai ganhar esse cara, vai ganhar roubando, pô Não vale, pô Vai ser mais jogado, hein, galera Vai ser mais jogado, hein Vai ser mais jogado Independente de Palmeiras, de São Paulo, de Corinthians Mas tudo aqui é o MEP É isso aí, meu grau Tá comemorando até agora Certo, mas é isso Família, muito obrigado pela recepção Certo, Palmeiras Tamo aí, dia 14 de abril Lá em Copinas Gangsta Paradise Edição 15, certo? Espero ver todos vocês aqui Uns aqui eu tenho certeza que vão Porque é do rap, da Perno do Babu Então espero todos vocês lá, beleza? A gente tá saindo fora E a gente vai sair fora E em grandes times assim Vem! Com essa força, galera Pra PLG, com esse parceiro Muito obrigado É muito triste, meu estado é sangue bom 30 quilos mais brago, mais velho O resultado é que eu vencei sobre o veneno Eu me senti a causa, a cabeiragem me acelera O demônio rouba a alma E fecha, me sequestra Cadê a luz? Libera do céu Cadê? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? É... Tem vontade de morrer constantemente Eu descontrolidamente Direto impaciente É foda Eu saio quem eu oxo pela rua Pelico Mano É o cano da cestu Ah! Demônios Já tá pegando! Um diabo Falando das crianças E não está abandonado Não mais Eu sou o espelho da agonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sei meus s Vernon A noite é o vídeo inédito São jovens sem esperança ganjura, eu vou viajar suicida São Deus a verão faz chiva, não pensava eu ainda vou te ver São jovens sem esperança ganjura, eu vou viajar suicida São Deus a verão faz chiva, não pensava eu ainda vou te ver Vou lutar pra ler o rio, meu pensamento vai em você, eu sem você não vivo Eu comecei de droga pulosa, o cigarro de maconha não é droga Era o que todo mundo me falava, eu fiz perfeito então eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação, segunda vez, uma barata ilusão Toda noção eu sempre sinto mais leve, enquanto eu disse os meus melhorados já Sentia fome, sentia viagem, eu vincei guarda de lojas paisagens Minha fumaça me deixava cada vez mais louca sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo passo, foi a procareira Eu morava com a minha mãe, eu me lembro da minha vida Chegava comigo sem parar, eu sou com 24 horas e lá Falei com os dedos, perdi até o trago Perdi até o trago, perdi a minha própria mãe Correu de desgosto por minha causa, bem assim eu consegui parar Só a morte pode ouvir e limitar, e eu roubando pra sobreviver ou melhor Pra morrer, o vício não morrer de dó Suicídio lenta e o processo, eu nunca fui em cima, eu nunca fui em sucesso Contaminada vai imposto em sugo, na diferença do inimigo que eu perigo vai São duas da maior faz chuva, o pesadelo ainda continua É madrugada faz chuva, o pesadelo ainda continua No dia 1, dia 1, dia 1, dia 1, um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você, não sei o que foi em mim Eu tô ironicamente um viciado dia 1, 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 um bom lugar pra ler o livro O pensamento lá em você, e sem você não vivo Eu tenho medo de um viciado, amigo aí, não te falei essa palavra Me desculpa, foi erro, não pega nada Eu nunca fico amigo dessa porra, sou prejudicado na vida de conta a volta Mas quem vai se contar isso é apenas mais ruim Mas é de começar a inteligente como uma senha Entre o meu olho e o meu ladrão O escravo dessa porra, se detenção não, sou Rafael E vem a ver aos fichos, a minha história, meus pais filhos é mais difícil Sendo carimbaneiro, estuva de cabelo, mas já bateu pelo crack por dinheiro Capa que faz, eu não, ainda me chama Essa melhor eu consigo, a cama, o cama, a lama de fogo eterno Condenado a escuro em todo o ensino Eu sou um empate, pensa a peragem, custa o pé A pavô do crack, eu sou só uma logagem, ministério A história é mais feita, a carreira vai ser essa em glória Vou tentar não matar mais ninguém Chega de ser em pé, eu preciso é doer Eu vou entregar a Jesus, basta a minha vida Vou acreditar nas palavras da vida Arrependido de todo o pecado Arrependido de todo o pecado Arrependido de todo o pecado Duaseszentras de algum lugar, nem traz o lugar Não dá pra ler o animal O pensamentokah em você Eu sem você não fico Eu vou mudar pra dar um hilo O pensamento que amou em você Eu sem você não fico O que é que você acha que é isso? Ah... 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 Ah...